Tudo bem, mano? Tudo bem, mano. E você? Tudo bem, cara. Graças a Deus. Estou também. Já encosta, irmão. Estou fazendo as malas. Mala? É, mano. Por quê? Estou com o esboa. Ah, é mesmo? É... Vai voltar? Não, mano. Só vou ir. Vou ver os pares, né? Ah, pode pá. É, pode pá. Pode pá, pode pá, pode pá. Eu vou trabalhar em feriado aqui também. Ah, é feriadão? Ah, aí vai passar o final de semana aqui. Ah, vou, né? De boa. Ah, legal, velho. Legal, massa. Vai lá, mano. Já encosta aí, já. Beleza. Aoba. E aí, Marquinho? É o Estevão. Ah, é o Estevão. Ah, tá. Nossa, mano. Jurava que era o Marcos, velho. Fala igualzinho, né? Caralho. Porra. Jurava, mano. Aí, tá no logo. Tá bom também, filho? Bom, é ser. Ô? Suave, né? No joguinho? Não é nada, velho. Eu jogo outros jogos eletrônicos. Jogo um LOLzinho só, né, mano? Sou desses. Você é desses que destrói, então. Exatamente. Sou um LOLzinho. De creme. LOLzinho de cria, né, mano? Cria calvo. Exatamente. Do cão, acho que foi calibrar a mira, né? Ah. Sem sombra de dúvidas, meu amigo. Que ele tá aí. Não tá falando nada. Foi... Foi colocar a visão raio... Foi colocar a visão de laser, né, mano? Não dá uma treinada aqui no... Ó, psst... Ó, psst... É, 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 é... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso. E aí 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 Não consigo matar nenhum velho, credo! Tá escrito cannabis aqui, atrás do seu papel de parede, que é o nome desse mesmo Tá No PUBG, ó, vou te mostrar o que tá na sala Ô, como que eu faço pra trocar de arma? Aperta a M, meu M, meu Como que eu faço pra trocar de arma? Que eu faço pra trocar de arma Alisson Pereira, acentu de Salve Coroa, valeu pelo like Vai logado pra mim Tô logado já Tô logado já Arcade aqui Caridão Alô Bom dia Bom dia Bom dia O compadre deu uma parada Deu uma parada Pra ver a gente não é ponto Com o compadre Acredito 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 o som do meu jogo está muito alto o som do meu jogo está muito alto é uma espalda o que é ver? o maior volume de jogo, faz o volume do jogo o meu de jogo não acha? o que é que você quer falar? está lá grita vamos ver se tem jogo Ah! O Bernardo que é na boca Eu abaixei aqui não sei se foi eu acho que foi É aqui que eu vou Agora E aí? É isso? Ele desaparece o negócio Falei mano Como assim mano? Esse cara matou? Onde é esse porra? Falei, Falei Falei, Falei 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 É É E o que? Você falou? Encostar no porão lá Onde? O Ixo? O que é isso? 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 Joguei a granada com esse parceiro aqui, os cara vai xingar Hahahaha Topei na boca Quer queimar o que é isso? Espera aí Está de boa de queimar hoje Queimar a rosca Vamos Mano, esse cara mata De todo lado ele está vendo alguém Ah velho, amei Jogar um competitivo aí Você fecha Marcão? Jogar um comp Topei Não tô, achei que tava montado Jogar um Nossa, só inventei Topei Topei Pera aí Pera aí Eu tava vendo o celular que foi mal Topei Topei Já era Já era pai Deixa eu ver essa fita aqui Ah, vai se foder mano Topei 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 Vai tomar num Vai tomar num pingo Porra essa Vai se foder mano Bicho lazarento demais Vai Ah, de novo mano Olha isso É isso Pô, não tem mais eventinho Mais pra fazer não Já acabou tudo Não sei Não sei Não tem não Novo não mano Ah Mas que tem Já tá completo Agarre saliências Agarre saliências Lead grab Que que é isso aí? Eu não sei o que que é isso mano Eu não completei não Eu não sei o que que é Você completou? Eu completei mas eu não sei o que que tem que fazer Procurar no google O que que é isso 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 Quando você agarra no telhado e sobe, tá ligado? Mas, ô Teval, é isso. É nóis. É nóis é que demora tudo isso, né? Pode demorar 5 minutos, tá escrito ali embaixo ali, ou mais. Foi uma mesquinha de capa 3 lendária aqui, mano. Top, hein? Top, mano. Aquele bagulho de oficina lá, tá ligado? Uhum. O botzeiro da ontem era... A máquina fechou todas as lives, mano. Mais de noite lá, ele mandou, mano. Agora eu vi porque não tava aparecendo o stream elements no OBS. Tinha que atualizar aqui. Aí tava atualizando lá, depois ele logou com o stream. E nóis falando, hein, mano. O cara falou lá, eu falei pra ele também, pra ele ver a versão. Se era a última, se não tinha a atualização. Ele falou que era a última. Foda, né? Ah, mas tá suave, resolveu aí sim, né? É. 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 O comandampa. Fechar. slr, mano, é. Essas é a arminha, hein. Essa arminha é bala Se tu viu o stories do insta agora dá pra colocar o maiorzão Chegou a ver, cara? Não tô ligado com o que você tá falando, não Olha lá o meu stories, o tamanho que é Peraí, deixa eu achar o seu Ah, é grandão Da hora, da hora Quando você coloca ele fica cortando assim E tem umas partes que não pega, tipo a final Não pega porque é grande É foda mesmo Eu lembro dessa hora que eu tava jogando ontem É da hora É da hora, é da hora É da hora, é da hora Eu acho que bugou, né? Não bugou, não bugou Não bugou, bugou Tá escrito ali embaixo, gente Pode demorar mais minutos Eu sei, mas não é assim não Só se tiver os caras que tiver dormindo também Vocês iam entrar aí rapidão Dois minutos, gente E aí 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 É mano, é o matchmaking mano Do competitivo Tá, o P.V.U. Perdigueiro sentou o dedo no like E aí 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 Oh my God Matchmaking né mano Tinha que esperar até seis minutos no Forneta numa normal, mano? Concordo, mano. Antigamente tinha essa brisa, vocês acreditam? Do quê? Nossa, muito antigamente que eu jogava, tinha umas partidas que ficava a maior cota esperando pra pegar lobby, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só bot, fica vendo? Só bot. É nóis e 97 bot. Ó, esse é bot, ó. Aqui, ó, tá pra bater, você pode ter certeza, ó, a roupinha dele, ó. Certeza. O que você vai ver é bota com essa roupinha amarela aqui, ó. Verde também. Tá mutado, Têvão? Falando a mutado aqui. Falando a mutado, ó. Sabo, Nick. Foi mó tempo que eu nem escuto a voz dele, velho. Verde. Tô fazendo a mão Ei, onde que é o pico? Vamos aqui, ó Mute Olha, eu vou seguir o do cão O Milton ali, vamos no Milton Top pico? No Milton? Pico, mano Cai no Milton, ou no poder do Milton? Não, muito longe Doe quadrado, mano Ó, conta Toda vez que você for pular, mano Você tem que olhar da sua linha que tá passando Perpendicular, mais ou menos, no máximo Um quadrado e meio, no máximo No cateto do quadrado Se for mais que um quadrado Já não rola pular, velho Tipo assim, muito mal, já não consta Você tem que secar muito pra chegar no lugar Tá ligado? Olha lá onde tá a Milton Top power lá, ó Tô vendo? Então, imagina pra chegar lá com o paraquedas Bom dia, Lamatos Valeu pelo like Bora aqui, bora Sabadou Sabadou, mano Só nós Sabadou Não, tem uma galerinha aqui caindo, velho Pode Se eu tocar o solo primeiro É sucesso, né? Estou armado Se alguém achar uma SLR, me avisa Não, dois caras pra trás de mim Eu não vou conseguir cair na casa que eu queria Mas eu vou cair Bem próximo Eu caí aqui no negócio que parece pó de pá Porra, beleza Entrei na casa Mano, acho que é uma arma Eu tô armado Acho que é uma arma que eu nunca vi aqui, velho Ah, velho Tenho tudo, só não tem arma Ah, consegui uma arma, cara Que arma é essa aqui? Rodrigo Silva, sentou o dedo no like Bom dia, Rodrigão Valeu pelo like, bravo Tem uma burial aqui, se alguém quiser Ah, agora sim A sicarela do Neto, hein, amigão Ganhamos a partida Eu tô com ela também O cara caiu ali pro fundo Perto do galpão aí, hein, ô, Cone Cuidado Aham, tô pegando só os bricos Já vou sumir aqui Olha lá Cuidado Tirando C? Não Tá uma burial aqui, alguém quer? Peguei aqui E essa arma aqui é boa, vocês mangem ou não? Qual? Peraí Aqui, ó, olha pra mim DP? Mano, ela dá uma pinada, tem que ser 4x nela Ah, tô de bom então Vou pegar outra arma Deixa eu ver pra onde que eu vou aqui Vou lá pro Champlers Ô, tem um cara aqui comigo, cara Vou lá ajudar os... Vou lá ajudar os... Vou lá ajudar os que aí Então, cara, eu tô pra você ver se você não vai tomar uma barra Desquietado, cara Tá aqui numa casa, eu solo Tô vendo lá Tomei uma assada, tá? Tomei, tomei, tomei Nossa, eu caí em cima do Fred aqui, mano É, eu caí também Tá com o mudo, mano Ah, do mudo, mano Hã? Tá da costa, véi Ah, véi Triste, né, véi Não dei um tiro, véi No cara, não acertei Triste, mano Triste O cara tava solo, esse cara da costa Me f*** O cara é bravo, né, mano Você é um kitzão ali, achando que eu tava curto. Triste, né, mano? Bora pra próxima aí, rapazes. Bora. Chama. Opa. Ô, vou tomar uma água e já volto. Vai lá. 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 Ó, agora eu vou dar bala. Ah, por isso eu não tava acertando, velho. Vai lá. Exato, mano. Vai lá. 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 Mandate o que o que? Vixi, tem matou Acho que matou você, né? Acho que matou você Ele não vai finalizar porque é o seu parceiro Ai, mano, aonde que eu tomei desse nível 500? O meu foi finalizado com sucesso É, mano, jogamos o que sabemos Amassado, né, mano? Minimum 1, né? Eu não matei ninguém, velho Já dei pronto aqui pra próxima Dá pra jogar mais 1, né? Ô, Ducão, eu peguei um K3 aqui, mano Na oficina Mas todo mundo morreu? Sim, mano Nem vi, velho Aí sim, hein, da hora K3 lendário, mano Eu só pego roupinha da hora, mano Dá nem vontade de trocar pra comprar as outras Eu tô ligado, eu tô com aqueles conjuntos lá ainda, mano Aí eu peguei o K3 de outro conjunto que eu tirei que era muito louco E era lendário, né? Aí eu peguei aqui Calma aí que eu vou rapidão, K1 Dá um minuto, hein? Vai, vai O que que você quer? Minuto de silêncio 30 bots só, hein? O adversário do Carlinho Gelo Hoje? Carlinho Gelo, ó Parabéns Carlinho Gelo, ó É hoje? É hoje Manda ele entrar aí no Discord, o Wily Nossa, ele tá... Eu falei com ele no grupo, ele só não sei onde ele tá, não Mandei parabéns, não No geral Ele deve tá pra rua uma hora dessa Carlinho Gelo, ó Ó Ó, essa roupa aqui, eu acho, ó Que eu tenho, caras, ó Hum? Tá entendendo? Pernona fica bonita, ó Ó, tô ligada Tome, então Ó Ó Eu ganhei a palma e me... Hum Hahaha Foi até um soco do tigre Hum Ah, tem um cara assim, ó Ela... Ó, deixa ele fazer essa dança É de quem? Eu consigo fazer ela também? Não Eu consigo, ó Só a minha Eu consigo, eu tenho Ó Cara, mas tem... Tá pegadão É, pegadão cara Deu logo um chute na cara do cara É, pegadão cara Deu logo um chute na cara do cara É, pegadão cara Tá meio de frente É, pegadão cara Tá meio de frente velho Tomou logo uma capoeira na boca Eu vou logo Não caia aqui no hot drop Saiu vivo Saiu, senão eu come essa boa É isso O pai já tá quanto? 97, é hoje que vai sem lão Hoje vai, vai Hoje vai sem lão fácil Vindo, bom dia Bom dia, Kleber O famoso soldado Soldado Kleber Infernal Onde você tá, meu lindo Tá raiva aquela hora Eu acho que ele tá encerrado Puxa, expliquei, moleque Vamos ver se eu pulei certo Eu quero ver, você caiu bem na calma Tá melhor, Kony, vai, vai, vai Tem um cara atrás do C aí Tem um cara atrás do C Vamos ver se ele vai cair na casinha ou na casona, irmão Eu vou cair na casona Na casinha, ele cai na casinha Cai na casona Pode ir pra, pode ir pra Na casona também Eu tô na casona Eu tô na casona aqui Normal Aqui ó, essa arma invencível Morri pra ele Já era Onde ele tá? Ah, ele tomou um capa, velho Nem fudendo Ele tá aqui em mim, aqui Bem no meu corpo Vai me perguntar, só Ah, tomei, DBS Ô, vaca-manca Vai, Marquinhos Cadê Marquinhos? Tomou muita bala esse cara Ó, tá na porta aí já É pra ele, mano Perdei o botão do céu Não tomou, mas eu só te Trouxe nesse cara Ele furou de vantagem ali, mano Fala sério mesmo? Sério Foi não, foi não Errou Tomado no cu, velho A odd virar É assim que aprende, pô É assim que aprende, velho Ah, é verdade Eu concordo Mas dá odd Eu só não fui lá que tinha um ali também Que eu tomei a DBS Eu vou ser bem sincero com você Eu vou ser bem sincero com você Eu só perdi Porque eu peguei a doze de dois cartuchos, velho Se fosse a outra doze, mano É, ia melhor, velho A outra doze é bizarro E a DBS, filho A DBS é o wipe Eu levei uns três esses dias, cara Você atira em qualquer lugar, certo? Ah, a DBS é aquela arma Que é a nova doze, né? Não É uma doze redondona Que vinha no drop antes É, uma nova doze, né? É Mas não é aquela nova nova Que é Tipo uma carabina, assim Não é aquela nova do jogo, não É uma quadradona É, uma redondona Tipo uma bazuca É a que tem o pente redondo Ou é a que é a quadrada, assim Ah, é Tipo uma bazuca, velho Tipo uma bazuca, velho Tipo uma quadrada Ele matou o cara Tipo assim Ele tava de um lado do galpão O cara tava lá Do outro, mano Ele deu dois tiros Pegou na cara do maluco No mobile ela vinha no drop Ele parou Começou a entrar no mapa, né? E aí, onde vamos? Deixa eu ver aqui Pra onde vamos? Lugares que são legais de cair Aqui, ó Treta aqui é bom, ó Terminal da vida Aqui vai ser treta também, ó E aqui vai ser muita treta Agora, se vocês quiserem cair mais suave Dá pra cair aqui e aqui, ó Bora aí Olha o doze lá Aqui, ó Vai ter que pular aqui, assim, mais ou menos, ó Um galpão? Deixa eu ver Acho que não Acho que mais reta, hein Aí Tem que dar uma esticada aí, viu Que não é de agonar Mano, podia dar pra falar aqui no lobby também, né, mano? Por que os caras tiram ou não tinham? Porque tinha, nas antigas, há muito tempo atrás, sim Por que parou? Mas era muito racismo, mano Ah, pode crer Os caras ficavam xingando um ou outro ali Um monte de nome nada a ver, mano Entendeu? Aí, tipo Os argentinos ficavam tirando uma onda com os brasileiros também Aí, mano, aí, ó Ah, mas daí é só mutar quem quiser ouvir o O avião, mano Nossa, era um absurdo, velho Bom dia, Vini Valeu pelo like, lindão Esse momento aqui do jogo Era o maior absurdo Então, mas só se você deixasse o todos ligado, não é? Não, 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 não Não é? Era isso, era isso Que isso, mano? Igual do mobile No mobile também Se você quiser ouvir Você ouve, senão Mas tipo assim O cara encostar só o C ali O cara falar alguma coisa Dá pra você trocar uma ideinha O C, é Demorou, vai cair Tô ligado Tóxico tem, né? Mas se o cara gosta de xingar Você já multa Já fica só a equipe Ele se tirou faz maior tempo isso, mano Aí agora começa só um minuto Depois que o jogo começa, mano Ah, é? Saiu o avião Um minuto depois Então, tipo assim Por isso que eu xingo os caras Será que era bote? Porque daí os caras ouvem mesmo Agora no lobby Os caras não ouvem não, velho Ali no Salve, salve, Vini Tipo, eu não vou enxergar aí, mais Não Cara, na direita Solo Não sei Não sei, não tô enxergando Eu vou cair aqui, ó Aqui, ó Na direitinha Acho que ele vai cair com nós É um bote É um bote Aí sim Vamos levar ele Senão ele vai levar nós Já cai armado? Oi? Esse daí já cai armado ou não? É... como assim? Bote? É bote Meu, o bote do mobile já cai armado Vou morrer Tô indo junto com ele aqui Vou morrer Gente, vai não Só mais você, mano Ou corre daí pra outro lugar, mano Ó, eu só acho essa arma podre, cara Ele tá com você aí, meu? Tá Tomou um rajadão Vou encostar aí com vocês, né? Peguei duas armas que vocês vão avisar Eu tô aqui fora Ele vai pegar ele na costa Ah, vai finalizar Tira, 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 tira Ah Calizar não, bote Sem munição Tá uma raiva, né? O cara achou um automático Eu achei um N14 Sem mira Tomou umas balas ainda, mano Fala com ele É, já quita já, memo Já quita Seu bote Quita Quita já E aí, mano Não tem insistência ainda Não sei como Luca, eu já tinha um trono na cabeça do moleque Tô louco, mano O cara vai se fuder, velho O cara cai nesses lugares só pra fazer isso, mano O quê? Ah, matar um e finalizar já, mano Ah Full Games Ghost É por isso que eu finalizo mesmo os caras na hora que eu mato Errado não tá, mano Ah, ele é na come back, tem come back Aí sim, mano Tem come back? Tem, você vai voltar, mano O pior é que esse verme também volta Eu vou matar ele e atirar no loot Demorou, faz isso por mim Arrebenta ele aí, mano Será que eu caio com ele no come back? Cai, eu acho, mano Finaliza ele lá É, Fih, mostra pra ele quem manda nessa porra Ele É você que tá correndo aqui, Duca? É, só tem eu Aqui, rapaz Você mostra quando você é tido, ajuda na morte, que da hora É, mano Quando você dá dano pra caralho no cara e o cara vai pra roubar a kill É você que deu tiro nele Tem um negócio aqui pra você, ó Um negócio Tem assistência e tem kill E tem pra sua arma aí também Tem assistência pra mim E kill pro Ducau Não, não dá Essa aqui não dá pra mim Dá pra você, ó Não dá, mano Você revive nesse? É, mano É que 7 minutos 6 minutos agora Se os caras ficarem vivos Eu vou numa área lá Eu tenho que sobreviver Quantos minutos naquela área lá? Até fechar a safe Até fechar a safe Até fechar a safe Aí eu volto no jogo É só esse mapa que tem Explica pra mim É só esse mapa aqui Como chama mesmo? É... Taego? Taego, eu acho Taego Daorinha, ó Tem uma escola Estúdio Nossa, tem muita bala, velho Meu Deus Aeroporto Ah, eu tô médio aqui, mano Vamos... Eu tô meio full aqui Eu só queria um compensador, né? Eu só vou passar aqui no galpão Que eu não looter E aí eu acho que eu já vou pra lá já, mano Deixa eu ver Não, eu só preciso de... O 6 fechou pra nós ainda, cara Ah não, olha essa 6 que troll Fechou metade na água, velho Mano, se fechou aqui, mano Tem uma x6, quer? Não, eu tenho aqui já Tem uma x8 aqui, velho Já que fechou aqui Eu tô com x8 aqui já Eu vou ficar lutando aqui, mano Eu só acho que é compensador Ah não, muito demora Vamos matar os caras Vamos então, mano Legal esse esquema de ajudar É tipo um toque Você faz o gol Muito bom É, mano É tipo uma assistência, né? Que o cara... Tipo, você combar o cara Você ajudou o cara a derrubar o inimigo Tem assistência até no chão, deitado Quando o cara tá caído Você finaliza ele pro parceiro Dá assistência também É verdade É Ajudando o parceiro Deixa eu de dropar isso aqui O parceiro de recuo, mano Tem um bunker aqui Eu tenho uma chave secreta, velho Eu não sei, velho Podia sair e procurar, né? E aí, vamos, velho Dozona buscou longe também, Tucão Buscou, velho Tem o cara aqui Eu tava lá na puta Que palha, você viu? Pau Pau Não vai fazer, velho Falei, ah, mano Eu não posso perder a chance De dar dois tiros Ele vai entrar atrás do negócio Ali, carregar, rapaz Vai picar eu na bala depois Essa arma horrível Que eu tô aqui na mão Só Tava uma M4 só Olha, o que tem aqui em cima O que faltava é a M4 Deixa eu ver se é a M4 do que eu... A M24 aqui Vermelha, branca e do gelo Por isso que eu perguntei se ela é do gelo, ó A ponta é do glacial É de Natal É de Natal O bagulho Vem numa caixa de Natal, ó Aí eu botei a luzinha de box Box neles Cadê o... Bora aí, Cone Mano, eu abri 10 caixas antes De cara do camu Falei, mano, vai vir a dourada A dourada, toma Aí eu deixei por último Vem a M4, velho É mesmo? Vai vir... Não, a M4 Ele abri, né A M4 normalzinha, ó lá Mano, eu nem curti Tem cunhadora aqui, ó Vou usar a minha laranja, man Salve Salve Tranquilo, manito Tranquijo 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 E os 6 tão bons? Não Ah... Lucão, você achou uma bundinha de M4, minha vida? Você me dá? Ah, eu só achei uma, mano Hã? Eu só achei uma, foi a que eu peguei, mano Claro, só se você achar, minha vida Lucão tá ruxando aqui, não tá nem luteando Ó, eu achei uma chave secreta Eu também tô com uma, faz tempo, mano Pra abrir o portal Precisa... não precisa achar só a sala, velho A sala é a mais difícil Dois minutos pra importar com o common backs É, é dois minutos e quinze, ó Pra fechar a safe Bora achar um ca... ah, fechar a safe Não tá dentro da safe Onde você quer ir, Du? Ô, Josué Gameplay aí Tá matando, hein, rapaziada Coitando Eu já não tô mais aí, não, mano Você tá moscando aí, já Eu vi que você não tava ali Tô perguntando aonde você está indo Sei lá, qualquer direção, hein Achar uns carambos de M4 aqui, ó Tô indo aí, vou trovar o abrir aqui Algum dia o M4 tá nessa casa aqui, ó Vou deixar marcada, tem umas armas que vão Pra você pegar depois Moro Nossa, se eu ganhei aquela M24 lá de primeiro Eu ia ficar feliz, hein, doido Brabo, eu nunca ganhei nenhuma arma... Eu ganhei... acho que eu ganhei... Nenhuma arma de um pau eu ganhei até agora Eu também ganhei mais arma da hora Eu ganhei agora, filho Vê mais pra frente vai ganhando Ha ha Deixa eu pegar a bundinha de M4 aqui, tu marcou Tá calado, tá, não, eita, mano, tá ligado Minuto e treze Cadê a bundinha de M4? Sei não, só tá Alessandra Gabriel sentou o dedo no like Bora Salve, big, big Bom dia, valeu pelo like Até que tá da hora a imagem agora, mano Acho que eu acertei, hein Tá mesmo? Aí sim Vai ser da uma manhada lá daqui Na live? É Vinte e quatro segundos Opa O Gabriel compartilhou a livezinha Valeu pelo compartilhamento, lindão Tamo junto Nada aqui de bom Nada aqui de bom É de boa É de boa mano, eu tô com bastante loot aqui já Ou eu não volto que esse loot volta? Volta, volta com tudo que você pegar, mano Tá suave, então, tô funcionando A bebe é que não tem, a bebe é que não tem Bochila aí É só você não morrer pra ser isso, mano Show que dá aqui Só tiro pra trás de nós Cadê você que não volta, meu amigo? Voltei, quero entender esse jogo aí Voltei, pô, voltei, voltei Valeu, Tevão, tá atrás de nós ali, Caína Ô, Duplo, espera nós aí Tem que passar o bagulho, filho Vai vir Não é pra perto, não tá muito, não Tá suave Eita porra, o save tá batendo aqui Corre, Berg O cara tá logo, coca FPS Corre, Berg 30 segundos, rapaziada Ah, legal Ó, tem um drop lá pra frente Ó, cara de áudio ali, maldito Onde, cara? Não, matou o Manu Voltando, ele tá voltando, hein Vale, Tevão Vale Quando ele vai cair ali? Ali é a marcação dele, velho Amarelo na nossa frente A gente faz caso que eu vou te ativar, Tevão Uhum Tá mais caro aqui, se a gente quiser Preciso de ir pra ele Eu não tô fazendo nada pra você querer Eu bati o dedo Nossa, cara, uma mochila Já, perdemos Atirou? Eu atirei, bati o dedo no mal, velho E os cara tá onde? Não sei, não tem ninguém aqui, né Ó, os cara tá caindo quase comigo aqui também Tá aberto aqui, velho Tá aberto aqui já, velho Os cara tá caindo ali pra cima Aonde? Esse lugar aqui tá aberto, mano 290, cara, o que caiu comigo aí, mano Paraquelsis Lá em cima do morro, lá? É Ó, eu atirei sem querer Ó, bati o dedo Bora o põe, cara É que quando eu caí do paraquelsis Se eu não dava um soquinho, eu tava com a arma na mão E a mochila, show Ó, aqui Tá aberto já, velho, gente Safe, vai bater, baseada Marchinha 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 na boneca Carro 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 pra cima Vamos ver o que vai acontecer Tirar como? Nem tô vendo Ali, ó, o carro passou ali, ó Só pra cá Hum, tô ruim de loot, hein, doido Olha, tem uns caras lá pra cima, lá Tô procurando eles, mano Uns caras do carro vindo aqui De a pé? Não, eles pararam por aqui, ó Não, mas tão lá, tão lá perto do carro, tô vendo Aonde? Marca Squad Tem uns caras aqui em cima também Labei um Tem um aqui na pedra do cão Cuidado Marcou A pedra ali, ó Eles estão em dois? Como que tá a fita? Squad, eu acho No carro Olha lá, no carro Vou pegar o carro Correu pro carro Ah, lazaro, rapaziada Ó, os caras é bundão, hein, mano Não quer trocar a bala Ah, tem gente aqui pra frente, mano Tá tirando nem isso, cara Vou puxar safe, mano Que eu tô ruimzão de loot, rapaziada Para, para, para Para, para Para, para Se os caras se matar, lá Se os caras se matar, lá Bora aqui, bora Bicho, o carro tá ali na direita O carro tá aqui, né, tá Tô chegando, tá chegando Agora que o Ness Parou aqui Tô chegando, tô chegando Ó, o carro parou ali embaixo, ali, ó Meu pingue aqui, ó Tô chegando, tô chegando Meu pingue ali, rapaziada, vamo combar Um pouco atrasado Um pouco atrasado, um pouco atrasado Tira, mano Tô atrasado, eu tava atrasado, mano Ah, vou morrer pra safe, velho Usa a bandagem, mano Que nem esse cara aí Boa Ah, é amador do caralho Super ruim esse esse aí Eu vou só correr, mano, foda-se Ah, e o cara vai acertar eu Ah, mano, olha esse cara Ah, eu morri Caralho, caí, velho Tem um cara atras, atras do cão Taca no smoke, caralho Taca o smoke aqui, velho Não tem, caralho Caralho, mano Não tem como Tem cara em todos os lados, velho Ah, eu tenho revive Já tem revise, pera aí Meu Deus, será que vai dar tempo De usar um kit? Acho que não, velho Nem kit eu tenho Pega no meu loot aqui atras, você viu Não dá pra passar, mano Os caras tão meio irados Não tá, eles acham que ainda vai morrer pra safe, eu acho, mano Morri Ó, o cara chega no meu loot agora, tá ali, ó Vem lootar eu, filho da puta É eu? Mata ele aí, Cone Eu tô morto! É o Tevão que tá ali, velho Você caiu, Tevão? Cai, não tinha nada de cura, nada de loot Não, você devia ter falado, velho Eu não ouvi que você não tinha mesmo, mano É treta de segurar, velho É treta de segurar, velho É de dropar ali, velho É osso, mano, segurar o record De longe é só o toquinho Os caras salvou o cara que eu derrubei também, mano Fica aí, campeando aí, pegar os caras Derrubei meu, né, na real Chapei aqui Nossa, tô fedido e mal pago Deixa eu ver o que é melhor pra eu fazer aqui Olha a bala desse cara, né, certo? Jogou muito, hein? Bicho É o bicho Chega a dar até um negócio de ódio no meu coração, cara É isso aí Ai, minha costa dói, velho Bora pra próxima aí, né, fazer o quê? Só dou dano, velho Puta ódio, porque eu não acertei ninguém no carro lá naquela hora Que puta Bora, bora Hot drop Bora no hot drop, bora Bora, olha os botes aqui, ó Ah, uma dancinha aí da Vitória Vitória e dance, né, mano? Ah, essa é sexy Danilu Gomes sentou o dedo no like Bravo chegou aí, ó Danilu Gomes Valeu pelo like Ótimo sabadão Tamo junto, galera Essa que dá pra ir andando É, né? Não, é outra Ela que é meio que o rebolation Aqui, desse hot drop aqui, ó Não sei se ele é hot drop, mano Aqui é hot drop, ó Terminal, terminal Terminal Terminal, terminal Aqui é o seguinte Tchau, tchau É que aí a gente vai lá na nossa frente, tá vendo? Tô vendo Gente, por bosta Ó, te drop né, que fala, não é? Ó, tem, nossa, tem uns, dois, nossa, tem muita gente que já vai cair já Nossa, aquele cara, olha o que aquele cara fez, véi Cê é louco, cachorro, muita gente, cara Escolhe uma casa e seja feliz Pior que já caiu, gente, aqui ó É, escolhi o único galpão que não tinha uma arma, mano Vai tomar no cu, véi Eu nem tenho o carro No soco, irmão Eu nem tenho o mim no soco Morreu, o cara vai me finalizar, né? A porra, mano, oi, véi, os caras é bons demais Dá um pixel de nada, os caras acertam, véi Tenta levantar o sítio, né? O cara tá ruxando aqui já Tô ligado, eu tô atrás aí Ah, nem fudendo Quase deu Que susto, véi, assustei muito com esse cara, véi Devei ter matado ele dali de dentro, mano Cê tinha visão dele, cara Aí depois cê abria tudo do jeito que cê abriu ele na rua É, mosquei, né? Joguei o que eu sei, né? Jogô, cê sabe mesmo Já que cê falou, mano, já que cê falou É, é isso aí, ó Jogou o fino na boca É, é isso aí, né, mano? Jogou o fino no beijo, filho É, rapaziada, é isso aí, né? É isso aí Lobizeira Lá tudo vai dar certo, gente, um dia na nossa vida Bora lá, agora Bora no hot drop Aqui, ó Treinar, cair no hot drop Pra nós ficar bão Tem de boca no meu pico, rapaz Eu nunca consegui chutar essa bola altão Igual os caras chutam, tá ligado? É, alt F4 Ah, só porque eu falei Defesa Ah, ô, não erro mais Nunca mais eu erro agora Não vai Antes eu tava chutando a maior cota Que a bola carvacinha, ué É FIFA que cê tá jogando? Aqui, 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 ó Gol, gol, vai Tem que encostar na bola assim, ó Caralho Ih, roubou Ih, roubou De que jeito aí, ó Vai, 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 joga pra cá Joga pra cá, joga pra cá Sai, 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 sai Se eu não vir aqui, eu vou segurar Não vai vir ninguém mais Joga no canto Domina Sai, filha A bola não é sua, não Leva a bola embora do gol, vamos pra casa E aí, vai ali na long neck Long neck Bora, pode ser Sequência de 47 tapas na cara Sequência de botadona de balada nessa rapada Botadona, botadona Já caí no escadinho demais Vai até onde quiser Caralho, vai cair na torre aqui e vazar pro outro lado Nossa, a galera Vai cair na torre mesmo? Não Vamos ali, quem acha arma ganha É isso, eu vou cair mal, mano Vou cair com o do cão aqui na casinha Ixi, o cara vai cair aqui do cão O cara vai cair aí, ó Vou lá no fundo, vou lá na frente Se foda Ah, mano, os cara vai cair junto comigo Caiu uns caras aqui na direita já, Tevão Vi, morreu meu barco aqui, eu vou morrer Vamos cair lá no galpão no fundo, Tevão E dois dentro da casa aí, viu, viado Oh, perdão com esse bloque Eu não tô armado, mano, precisa chamar Agora eu tô armado Oh, que bala que eu acertei nesse cara Ai, costa, costa Ai, costa, costa, costa Ah, bad, 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 bad Tá aqui, Reducão, tá aqui, Reducão Aqui, aqui, na esquerda Aqui, ó Aqui, tem um cara aqui fora, aqui, ó Tem um cara aqui fora, aqui, ó Tem um cara aqui fora da casa Não tenho vida, mano Não tenho vida Dropa, dropa Dropei aqui Calma, calma Entrou na casa Dropei um kit aqui, vem em mim Não dá Morri Não, ele jogou um smoke ali, mano Tem 17 balas, né Do que? Fica assim, fica assim Não se mexe Dropa essa 12 pra mim Me dá o cover aí, pelo amor de Deus Preciso pegar aqui Ah, jogou fogo Morri, né Ele tomou um dinheiro de 12, cara Sem vida eu tava Tá ali na frente, Cone Aqui, né Tenta clicar aqui Você tem que jogar, Cone Morri 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 Morri, bosta Aí, minha vida, zero Abre atirando, já Tá aí dentro, ó Tá aí dentro Ah, velho Ele deu um peidinho em mim, mano É um cara só Não tenho vida Ah, que velho Eu já era em 500 Mano, acertei uma bala num cara que passou ali, velho Um rajadão Eu desacreditei no HS que eu dei no mano, velho Eu só sentei o dedo pra dar se foda Vou só atirar Dei três, cara 322 Valeu, Lucas Silva Ele iron sight ali Com aquela arma ali Ridicula Eu piquei todo mundo na bala, velho Vai se foder Odeio aquela arma, velho Vai, deu bom Ai, minhas cores estão tudo indo, velho Ah, vou dar uma garapa nesses caras agora, fi Vai ser agora Onde que é a hot drop aqui? Resolvi dar uma garapa agora nele Gersuf, esse mapa é nosso Pô, chique, school Vamos na escola Vamos na escola Vamos na escola Nossa, mano Vou jogar tanto nesse mapa agora Quero só ver Quero só ver Bota aí Eu lanço aqui, velho, você viu que da hora Aquele soco do Neo que eles da no ar e até vira assim Olha lá, ele quer fazer essa Vai Como que eu consegui fazer? O que eu consegui fazer? Você tá assistindo o monte dele Ah, eu tô assistindo Da hora a musiquinha, né? Da hora Ó o Paganga no style, tá ligado? Agora foi o Mocê do campo Vou fazer aqui, ó Como que eu assisti o C, não dá? É, não Ah, vocês podem fazer comigo, faz comigo Ah, eu queria assisti o C Ele que assista, o nosso É o timinha que eu vou jogar também, mano Depois eu vou buscar o Muncher desse país Bó Como que picha nesse jogo? Ah, o botão de picha, mano Ah, vá É F4, mano Out F4? Pera aí, deixa eu ver aqui É só F4, olha aí pra você ver, daí você puxa o Mouso Ah, F4, pode crer, o meu aqui é... não tem É Pode crer, o que tá escrito aqui? Go back, some coke I do OK, baby É, mano Tá querendo parir o Rusbé Por isso que só faz a Dioki no pelo, né, mano Olha o cara, querendo pegar minha bola aqui Tá ligado, né, filho? Vou jogar não A gente deixa logo o catarrão verde Tá ligado, né? Tá ligado que vai ter, né, ó, a galera ali Não, 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 esse mapa é nosso, né? Tá ligado que na hora que caia, cada um contra o si, né, mano? Cada um por si, quer dizer Cada um por si, não Foi que não é ajuda o outro Vou pegar uma 12 só, só isso que eu preciso Vai, pula pro... Nossa, pulei Olha o que é mesmo, não vai cair na escola aqui, né? Já abre o paraquedas Lógico Nossa, tem um squad aqui caindo com nós já Mica, baby, mica Nossa, uma galeraça aqui, ó Eu vou caindo verdinho aqui, ó Eu vou caindo de dar Mas todo mundo morre pro pai, viu? Foda-se Nossa, tem muita gente de entrada para outras drogas aqui Ai, morri Tô meio dosada na boca Que triste, mano Cai pro cara aqui, mano Morri aqui também, tchau Olha os caras do même squad ali, ó Eu dou um socão na boca dele Ah, velho, que merda, sem arma Comigo foi uma boa coisa Olha o louco, eu não mei uma coxinha Dei soco no cara ainda Mano, os caras caem aí E... Ah, cê já morreu Já, todo mundo morreu Eu sei que cê estava vivo O bagulho é cair, achar a arma e carregar, mano Se não tiver arma, fodeu, já era logo Eu consegui derrubar um É, eu tava Carmo também, mano Você vai jogar, vai, pai Hum, hum, hum Vou jogar mais e eu vou seguir assim Tô entrando Aí, ó E eu vou jogar mais Aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, bora para a erguida? O que é no Walter Aranha? Walter Aranha é bom, hein? Porra, erguida é ruim, vamos no Walter Aranha ali. Mas é muito longe o Walter Aranha também. Ah não, não é tão longe não. Dá super certo. Walter Aranha tem o pose do rodo aqui também neste mapa. É o pose do rodo. Ok. 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 Já que nós chegamos lá, mano? Chega Chegou já Contra Não estou nessa aí Nossa, mano, mas eu não estou planejando Contra Eu estou segurando o control, mas não está Você está segurando para baixo Nossa, ele está segurando o shift É o control, por incrível que pareça Ele não sabe o que está fazendo Não é o control É o control, viado, eu sei que o shift é para cair Você não sabe o que está fazendo Só se trocou o control pelo shift Ou você está apertando os dois com o dedão O dedão fica do outro lado Estou chegando a pé mesmo, rapaziada Não se preocupe comigo não Está safe Tá Ele está dentro da 6 Ele está super preocupado aqui Ele está Irônico do cara É Eu gostei de jogar É bom Jogar 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 De bala eu também tô full Vou mandar uma morteirada aqui em algum lugar Olha aí, a 43 Eu não achei o K2 ainda não Eu achei o K2 Olha um papo aqui O K2 tá aqui Vou montar um morteiro aqui Olha, 43 aqui E M4 aqui também Como que planta um morteiro É igual Plantar batata Tira no chão Plantou batata Como que não opera um morteiro aqui É com Com Tem que apertar o botão Que aparece na tela Do mouse Vou mandar em algum lugar aqui, mandei Onde que vai? Só não vai mandar em nós Mandei, olha lá Onde que foi, ó Se alguém achar um Black Dick Eu aviso mano Eu preciso de uma 762 aqui Um sniper mano, alguma coisa longa Se eu subir aqui Tô pegando um longão aqui rapaz Pra já Descobrindo Se eu subiram nesses redondos aqui? Deixa eu subir em um Subiu lá no canto lá Tem um K para 2 aqui, mano Bote É, tá C Tá tirando no C? Não Oxi Alguém que é uma Red Dot tem aqui, rapaziada Alho 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 Aí você acusa o cara, o cara, por que eu? Aí o cara fala assim, não, não foi eu não mano, senão você vai morrer aí, é? Ele já tinha vindo nesse bot na minha mente, mano. Você acha que ele já não tinha vindo nesse bot aqui, se não fosse? Ele ia ter avançado também, com certeza. É, quando não pode saber, você enganou a gente, viu? Não foi, né mano? Quase foi. Quase deu mesmo. Quase. Ei, vamos procurar alguém? Calma aí, deixa eu só achar o compensador. Não, eu tô achando um negócio aqui só também, que você falou que tinha por aqui, eu tô procurando igual um doente. O rapa 2, mano. Nossa, eu marquei um rapa 2 lá atrás. Acabei de pegar, vocês pegaram cores de 3 ali? Eu não. Eu peguei um, mano, que eu achei não, que você marcou. Ah, pega ali ó, tá ali ó, Tevão. Ah, mano, cadê o compensador, véi? Falta o BN4 também. A BN4, eu achei que tava aqui, mas não tá não. Já tô. Putz, eu tinha visto o compensador ali atrás, véi, sumir. Se você achar ele por aí, você me avisa, Duque, por favor. Dá a cara aí. Ah, ó o 4x3 aqui ó. Aí vocês vão pegar lá. Já tem, já tem, valeu. Já tem, valeu. Rugal Games. Rugal, véi. Esse cara é forte. Poderoso que o sangue do Rugal. Tá ligado, só quem conhece sabe o sangue do Rugal. Rugal. Ele nem tá ligado, é verdade. Eu nem conheço, dá bem. O sangue do Rugal, rapaz. Rugal de quem? Rugal é o personagem, né mano, do The King of Fighters, se eu não me engano, véi. Se eu não me engano, tá? É isso aí, o sangue dele. É, o sangue dele é poderoso, o sangue do Rugal. Bom pai ar aqui, ei morreram. Paco tijolão Eu vou morrer com certeza Fechou nem a primeira safe, tem só 34 viva Que isso Bote Vamos ganhar essa pra não fechar Ninguém E aí E aí Tem um capa 2 aqui se alguém ainda quiser Ah é Tem E aí E aí E aí E a dor ali? Não é a Black? Não, tem aqui já Black Eu quero só o compensador e a bunda da sniper e a bunda da M4 Teste só Vai chamar os amigos Carro vindo, carro vindo Meu ping Tô longe Hum, tiro veio aqui Tentei enxergar os carros mas não consegui não Acho que ia esperar na casinha de baixo Tem uma moto aqui gente Pra gente precisar Nossa, a moto é rajada, eu caí com ela ontem Tem uma moto passando comigo Tem um carro Tem um carro aqui Passa reta? Passou Alguém quer uma x8? Suado Cadê os caras? Marcou o pessoal Valeu Isabela pelo like Ah, tá brincando Deixa os caras brincando Ótimo sabadão Tamo junto Os caras Os caras foram pra fora da safe Os dois Os caras foram pra fora da safe Temos umas gameplays meio peculiar né mano Não tem como entender Ó a bunda de M4 aqui se alguém quiser Eu quero né Um Tomei um dano aqui Os dois Qual foi? Qual foi? Qual foi essa porra dessa marcação Ah tá no Chile Que susto do caralho Teval Que susto do caralho Que susto do caralho Que susto do caralho Eu vi Tem um carro aqui onde eu to Vindo aqui ó Parou? Parou Parou com você? Parou Não Não Não? Mas eu não to ouvindo mais É um avião né Não tem um carro Eu vi no calçã Mano É os caras caindo do avião aí ó Cuidado Será que tem um ali no pingo? Deve ter Eu mirei lá agora também Ó os caras do avião caiu ali na frente ó No 300 Acho que você ta imaginando coisas aí viu Connie Eu vi o carro caindo lá Vai lá Os caras do avião caiu lá Certo né Ruxando esses caras que ta aí na frente É o Ruxa Ele ta nem aí não Os caras ta lá no morro da esquerda aí Connie Cuidado lá no meu pingo Sem medo de pipocar velho Tá vendo nós passear aqui já viu Ah mano Ele tava vendo nós já Ah foda-se mano Cê atira aí os caras Cê atira aí os caras Ó né eu vi um tiro daqui Cê atirou O cara já sabe que cê tá aí agora ó O cara que tem aqui no meu... O cara que tava aqui no ping laranja Ele vai ouvir você e vai saber que nem tá chegando mano Olha o cara que já em cima ó Olha ó Matou Olha se eu morrer por causa do seco Ah mano Ficou de mim Ah essa é boa Ah meu deus mano Que teima Depois eu encosto aí Rapaziada Tem um cara aqui atrás de ti tesão Tem um cara aqui atrás de ti tesão Tem um cara aqui atrás de ti tesão Um vixão Um vixão Um vixão Um vixão Um vixão Ah nem fico dele matou lá e dois velho Caramba Cuidado aqui do meu dedo Deixa eu ver aqui Sério? 81 Já numa em uma, Tvão Já uma em uma, se quiser Bora Dá tempo 80 90 85 85 86 Rumo a 20 likezão galera, só bora Que que cê falou? Rumo a 20 likezão Vamo cair aqui mesmo Vamo, bora Antony Gerrard sentou o dedo no like Valeu Antony Gerrard pelo like lindão, ótimo sabadão Bora que bora Sabadão Você achou ta da hora a imagem da live iconizeira? Tá né? Oi? Tá da hora até a imagem da live né? Mano, deixa eu ver como que tá Põe no 1080 aí pra cê ver Pera aí, deixa eu abrir no PC No celular não é a mesma fita Tchau 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 Ficou da hora, hein? Ficou bom Ai, ai É ali no canto, né? É, bem na beira do mar ali É, bem na beira do mar do amor Tem um cara que vai cair do seu lado e vai cair melhor que você, entendeu? Só que não Não, não vai cair melhor que você não Nem a pau Ah, tem um lá na frente Ah, tem dois, três, quatro lá na frente, velho Nossa, eu vou cair pra trás aqui, velho Puta merda Tentar cair bem no meu bingo ali, se der super certo Ah, eu vou cair com você, tá bom? Cai um cara na onde eu queria cair Tem um nesse prédio aqui, ó Tá ligado Aqui, ó Deixa eu cair certo agora Já vou cair pro segundo andar aqui, tá bom? Tentar cair William, cutence em todo o dedo no like William, eu acho um morteiro aqui de primeira arma Valeu, William, pelo like, lindão, tamo junto Tentar cair Com duas usis, mas eu tô sem capa Tentar cair Tentar cair com o colete Tentar cair com o doce Tentar cair com o doce Uma escraça é boa Tentar cair com o doce Tentar cair com o doce Cair com o doce Olha aí a impressão minha, oua que tem mais gente aqui? Tem? Não, aqui não Lá de fora aí De outro prédio Tentar cair com o doce Não, tô com o67 O passo tá na esquerda ali naquele primeiro galpão Entendeu Mano, vamo pra outro lugar aqui que aqui na gelatia ou tudo bem? Outro lugar, tem que matar os caras Não, 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 é, é, é Exatamente isso que eu to dizendo Quer pegar esse do galpão aí primeiro? Onde você foi? Pode ser, nossa eu dropei minhas balas verdes Tô aqui no telhado, tô pro lado de fora, tô mexendo bem Tá aqui ó, tá aqui ainda Tá aí sim Cuidado Pegou? Brabo Era bot? Era bot, era bot, suado Não sei desse hein mano Opa Fala aqui né, não é no outro não Um capinha 2 aqui Usa um 412 Esse cara tá vindo Tem um VVM4 aqui ó Tem um cara vindo Ai tá aqui caralho Ai tá aqui caralho Ah tô meio de bobeira É o HE, não tem? Não tem Bad Bad, 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 total Ah que mal Ah que mal Tá bom, tá bom Mas devia ter pulado a janela mano Devia ter ficar trocando de frente Ainda podia pular e pegar os caras de costas Falei, gado? Vamos camis Já foi Acontece É mais calmo Olha lá, lá, lá onde aí Você que vai jogar? O que que é isso? O 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 que é isso? É isso? E aí Você vai jogar? E aí Eu vou tomar um velho É isso? É isso? É isso? E aí Ó, 50 bot, essa dá pra ganhar Pera ali, Mewtas Mewtinhas 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 Tem que ser no meio do jogo Aqui os frangos Oh frangaiada Ai que legal E ai seus frangos Du de frangos Pó 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 Ó a múmia, braba Bora Pó 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 O cara tá com você? Não, não, tô com uma arma aqui, uma mostrante Agora que não O cara tá na minha casa, cara Vou engolir ele, cara Vou agitar seu... Vou pular aqui Ó, tem um cara aqui, fora aqui, fora aqui, fora, fora Ele tá ali, ó, na minha... Tô chegando pra cima da porta dele Dá ali, Tevão Era a bot, mano É a bot É a bot Ai, mais um derrubou eu Finalizar agora, não dá mal Não, não vai, mano Mata ele primeiro Ah, valeu E aí, tudo o spray, velho, mas dava pra ter levado Ah, valeu, valeu, valeu Ah Se não é cair um hot drop, eu consigo jogar, mano Vai, mano Bora Mas depois eu não dá mais quente, porque eu tenho que buscar na manhã o trampo e partir o esborro Sortei 40 de dano no outro, quase foi Ai, mano Mas depois você vão gravar Ras E aí Tum 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 T Bom dia meus queridos, como vocês estão? Tranquilo e você? Tranquilo e Maniton? Tranquilo e? Tô tranquilo e hoje? É hoje Belga! Parabéns! Muito obrigado meus queridos, muito obrigado! Rapaz, muita saúde! Tá pra cá? Tá pra cá Cony? Eu vou chegar hoje mano! É mesmo? Que horas você vai vir? Já já, vou pegar a mãe do tram pra comer e vou ir mano, mas peão só a noite! Colou? Ah, vou ficar com meus velhos mano! Não, vai colar a Vianinha ali! Ah, vai colar a Vianinha ali! Você chegou a viatura? É! Bora Belga! Vianinha? Viana? É, Vianinha! Então, tô mandando mensagem aqui pro... Calma aí, já... Deixa eu pegar aqui que tem coisa que me interessa! Vai jogando, vai jogando, vai jogando aí! Se eu tô atrapalhando, pode jogar! Não, não, tô falando pra ele que ele tá esperando eu ali de carro mano! Eu falei, calma aí que eu tô pegando os bagulho que me interessa aqui! Tô dentro da galera! Tem uma X6 aqui, você quer? Ah, mas nem arma eu tenho! Tô com uma... Bizon! Uma Rambo! Bizon é a melhor arma do jogo! Que ué né? Bora, bora! Então, Bel, eu tô mandando mensagem aqui dos moleques! Eu acho que umas... Duas e meia, três horas! Nessa hora nem esboa a votar mano! Não, mas aí depois você cola né! Fica mais tempo lá! Aí é bom hein! Bem melhor né! Eu tenho umas vólicas aqui! Só comprar energéticas! Ai! Não sei nem ver aqui! Eu não vi os caras aqui não! Mano, ganhei um cafezinho da Duda, do iFood e do... Ó... Café nisso! Puta que pariu! Bão hein! Bão hein! Eita bom! Melhorou o loot agora mano! Nem loot aí mano! Tô... Tô louco mano! Tô olhando a luz tem cara! Ih! Vou gastar um pizinho aqui ó! Um pizinho? Fazer o estrago... Uma X6 aqui! M4... Tem uma X3 nela! Tem uma X6 aí? Calma! Deixa eu ver se ela tá mesmo! Aqui ó! Ó o carro! Passou! Tem um compensador de recuo aqui! Um quebra-xamos aqui pro Master Midian! Quer? Fala que eu pego! Quero! 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 Peraí! Vou pegar aqui! Vou pegar o compensador que é melhor! Peraí! Cê sabe se Magali está online hoje? Mano! Eu vi que ele tá na oficina com o Nilão e o... Eu vi mano! Não sei se ele tá lá ainda! Vou dar um salve pra ele aqui! Deixa eu colar! E agora ela vai pra onde? Não sei se eu ver! Cadê a viatura? Vamos de VTR! Bom! M3... Suéguinho! Ô bravo! Então! Vim só pra... Vim só pra chamar o C! Já que cê vai encostar mais tarde, Conan! Encosta aí também! Vai ficar um pouquinho mais lá na... Demora mensagem pro Tevão! Ahn... Belguita! Umas duas e meia, três horas mano! Mas eu dou um salve no C! Fechou cachorro! Fechou? Eu vou descer na minha avó ali que o pessoal quer dar um... Tá certo né man? Vamos dar pra lá! É... Então é isso, meus queridos! Falou, mano! Beço e um abraço no Kaká! Vai ser da safe? Eu vou ir trocar com os caras! Bora! Parece que os caras estão sendo fora de carro! Tá chegando aqui! Tô, tem aí, rapaz! Tô, pingo! Tô, pingo, pão! Tô! Nó, pingo! Tem grisão daqui Toma que joão Essa ervinha aqui é brisa, hein É o tal do toleto Ai, tomei, mano, não sei da onde Ai, morri Calma, calma Ai, 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 caii merda, velho É o bigodão Tentar me esconder aqui, vamos ver se dá Ai, 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 finalizou, velho Filha da puta, cara É só chegar que está sorte, mano, relaxa Da direita, viu, Tevão Ele estava aí, desse lado aí mesmo Ô, consegui pegar o monitor, caralho Aí sim, cachorro, aí é top, hein É o botizão Agora eu vou Aí mesmo, ó Ui, a cura, viada Eu vou perder o Facebook O cara tomou, hein, mano Acho que tem que ir de ala aqui, mano Ainda bem que eu nem Que eu nem Acabou minhas balas Agora deu ruim Nossa, quase deitou o cara Quase me deitou também Nossa, o cara deixou um pra trás ainda Que filha da puta Ô, 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 Assombration Foi Eu consegui fazer o bagulho lá do Discord Do Discord, não Do... O Tevão falou, mano Era só atualizar, né Não, não era atualizar Era, tipo assim Era terminar de configurar ele Ah, pode crer Porque, tipo assim O... Aqui, o bagulho do... Do Streamlabs Aham Tá, quando eu vou ter... Quando eu vou fazendo minha conta O... Como aí Deixa eu terminar aqui O bagulho do Quinta Ué, que isso aqui não vai falar, é? É que eu vou de Quinta aqui Que eu vou ir pra A Cidade do Tevão Lá trombar ele Ah, então é assim, né Não, é verdade Eu morava lá, mano Ah, peguei a visão Ou a Lagalão Tá online, né Então, eu vou chamar ele já Eu vou de ralo aqui, rapaziada Demorou na fé Tamo junto, é nóis Sério Tamo junto, é nóis Até domingão Já vai lá Já vai lá no... No... No face Já na página Já já vou entrar em live Já deixa aquele like Já manda o Pix E é isso Não esquece do Pix Se tu esquecer do Pix Vi, corta o dedinho aqui Vocês vão jogar agora ou não? Eu vou entrar Tô entrante Vou chamar o Lagalão Aqui Chama ele Ele é maneirinho Maneirinho Ó Fiz a barbinha Pra estar no estilo, tá? Caralho Ai, borracha Vai estar aqui Chavoso Fala ver se eu tenho que pagar Minha internet hoje Dia 15 Vai vencer Então, dia 15 que vence Então eu tenho que pagar hoje Oi? Cachorro aqui Para E hoje tá aparecendo a minha K, Estevam Hoje tá aparecendo a minha K, lá atrás Sua K? É, eu tenho uma K 47 aqui em casa Mas ela tá enferrujada Não puxa o... Aquele bagulhinho de puxar o plec Tá ruim, tá ligado? Ai, me explica aqui agora O bagulho aqui do... Pra mim... Ah... Continue Que merda que eu fiz aqui Não, peço não Aí como é que eu faço pra editar o Tevam aqui agora? Editar o quê? O bagulho do Steinlebs aqui pra mim já ia É, na hora de iniciar já ia pra aparecer E ia pra aparecer o quê? Pra você colocar o título Tá, na hora de eu apertar aqui, ó Start Stream É Aí já vai aparecer pra mim aqui Pra me configurar É Tá, deixa eu abrir o jogo pelo menos primeiro Deixa o jogo já abrido Não? Deixar abrido? Uhum Abridão Iniciar a câmera virtual ou não? Porque eu já tenho a minha virtuation Virtuation Rony Peterson acentuou o dedo no like O canal é live cheiroso, né? Lógico Salve, chulapa Valeu pelo like Chulapa é ossada É o chulapa é ossado Mas aí, tipo assim A curtida, as paradas Aparece tudo aqui já, né? No UBS aberto Não precisa abrir o... Isso, aparece do lado esquerdo aí Ah, tá Demorou Oculta o monitor da outra vida Tem como eu diminuir o... O delay aqui? Hum... Eu nem sei O meu eu nem mexi, mano Mas o teu fica quanto de delay? Não fica muito não Alguns segundos só Uns 10 segundos, eu acho Eu queria deixar nada 0 segundos, hein? Aí não tem como Eu não tenho Tu tá em live agora? Uhum Peraí E agora é só apertar start aqui, né? Isso Apareceu Apareceu Como é que é? É o título do jogo Mas e aqui embaixo? É Go, Facebook, stream, não sei o que lá Ou o de baixo? Create, new, Facebook Mano, no que tiver Não mexe nada Tá, vou botar o título aqui É... Aquele título hoje Oxe Meu lobby deu ruim aqui Doido Agora sim Qual que é a perto Pra sumir as coisas do lobby mesmo? É... Acho que é Espaço Espaço Isso Olha que da hora Fica mais skinzão, né? Uhum Iniciou Tá quase Pô, queria botar uns emotizinhos, mas não é possível É só você copiando do atos e colando aí Ah É bom deixar pronto já, tá ligado? Então, eu tenho que pegar aqui agora Aquele meu bagulho E deixar aqui já colado, né? O... Caraca, mano O... O bagulho do Pix Eu deixo colado aqui na descrição ou no... Ah, coloca nos comentários agora Lá na sua live Escreve com a sua página Escreve o livepix.gg Lá Barra Como é? Vai ser fixo o comentário É... Mas tem como fixar aqui mesmo no... 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 No Streamlabs? Não Lá no seu Face Eu tenho que ir no Face, né? Ou vamos lá no meu Discord Bora Eu tenho um mano pra entrar aqui também Lá no seu Face Pessoal, mano Não vai deixar ele entrar, não Alô 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 Oxi Cadê a configuração? Alô O microfone Tô sendo pra falar Todos Ok Tô sendo pra falar 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 Silenciar a conversa Oh, tá me ouvindo aí? Bárbara Silva sentou o dedo no like Bom dia Bárbara Silva, valeu pelo likezão Ótimo sabadão, tamo junto Lucas Diniz sentou o dedo no like Salve, salve Lucas Diniz, brigadão pelo like, tamo junto Cadê o bote? Ah, doido Ô, doido Oi Vamos lá no meu servidor Tô indo pra aí Tô indo pra aí Tô indo pra aí Ô, Estevam Tá dando um, no face não tá aparecendo pra mim que eu tô online Que eu tô Você já começou? Já Pra mim estão lá, mas sim, enfim, dois minutos É, mas aqui não tá aparecendo pra mim, não, no meu face mesmo Tô aqui no meu face, mas também Deixa eu ver Deixa eu ver aqui, calma Tem uma bagulinha aqui Você tá um aqui pra mim, tô vendo o C Eu tô ligado Eu tô ligado, mas aqui pra mim não tá aparecendo Seu net, eu acho Deixa eu compartilhar aqui os Vá lives Lucas Vieiro sentou o dedo no like Salve, salve Lucas Brigadão pelo like, lindão Ótimo sabadão Estevam curtiu, mas não apareceu ainda Calma aí Sentou o dedo no like, rapazão Tu escutou? Não escutei Ah Eu não tô escutando não Sentou o dedo no like, rapazão Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Soitira, velho Só o som. O que? Só o som, não tá saindo? Não tô vendo a live aqui, mano. Eu não tô conseguindo abrir. Tipo assim, eu não tô conseguindo me ver aqui. Eu não tô conseguindo ver as paradas aqui, ó. Tá bugado o meu bagulho. Tipo assim, eu tô aqui na minha página do Facebook e tá dizendo que eu não tô online, tá ligado? Vou mandar pro C aí, C clica em cima, mano. Você consegue abrir o WhatsApp? Mas aqui na tela não. Tá ligado? Entendeu? Quero dizer. Aqui no PC não tá aparecendo. Só quero que você me entenda isso. Você ligou? Como é que é? Tá dizendo que eu tô conectado. Aqui no OBS, tá streamando. Só que aqui na página do... Na página você tá streamando, eu tô vendo aqui. Então, mas pra mim não tá aparecendo. Isso que eu tô querendo te dizer, velho. Tá aparecendo no OBS, tá? Só no Face? Então, o OBS tá dizendo que eu tô streamando, mas no Face não. No Face tá também. Só por você que eu não. Acho que você tá na sua net, sei lá. Um delay monstruoso, então, filho. Mandar um print aí pra você ver. Tu consegue me mandar no Face não? No Face? Você curtiu a live, não curtiu? Curti, pô. Eu vou mostrar a live pra você. Não apareceu. Eu tô vendo aqui. Apareceu aqui pra mim do lado. Sendo que não apareceu pra mim. Não falou. Não falou. Não falou o som? Não. Será que não vai ter que configurar, não? Eu acho que... Às vezes lá você não colocou pra falar, né? Tá falando, velho. Tá falando. Você lembra que a gente fez texto ontem, não? Uhum. Mas aí, depois que atualizou esse negócio aí, eu acho que vai ter que fazer tudo de novo lá no... No Streamlabs. Configurar. Acho que não. Acho que ser bom você testar lá no Streamlabs pra ver se ele fala o barulho. É, às vezes é no OBS, então. Lay no WhatsApp, eu mandei. Tô afirmando de boa. Tô vendo. E no Taco Delay. Loucura, velho. Tchau. 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 E aí, bora uma aqui, um e-mail a você aí fora. Bora. Pô, mas é grande que tá merda. Deixa eu ver que caiu. Oder, deixa eu ver que caiu. Tchau. Na live apareceu a notificação ali na hora que eu dei o like e eu vi meu nome. É, mas eu não to escutando, eu não to escutando. No OBS ali dá pra você repetir, põe no repetir lá, ele não sai o som também? Calma aí, eu travei a tela aqui no jogo. É, livepix mesmo o negócio, né? .gg, né? Não, não sei. O que você falou? Ah, pra colocar? É, eu tô tentando copiar aqui. Livepix.gg barra. Deixa eu pegar lá nos atos do teu lá. Não é, não te mandei o link aqui. Olha, peraí que ia. Piada mais fácil. .gg. 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 Agora apareceu aqui, eu acho. Não tô escutando o jogo. Ah, então eu conheço o seu mic aí, seus fones. Já sei, já sei, já sei, é. Tá na caixa de som. Não, tava no... Tava no bagulho do... Qual o nome? Da tela aqui, o som, tá ligado? Era pra compreender. É, tava no monitor, não tava no meu. Por isso que eu não escutei. Ah... .gg. doiteira vai no abs lá e repete a minha o meu like lá como é que eu faço repetir tem uma setinha de retorno em cima ela foi o alô o devinácio sentou o dedo no moleque mate o chulam bora boa botezeira fumbora steven é o poso do rodo é bora a tropinha desculpa ai tropinha tava bugado aqui agora nós vai tem um duuzinho que a gente que eu vi passando aqui na minha esquerda e a laje o cânico se vem 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 conosco não acho que ele vai correr a correr a correr o chupo o prédio ali da esquerda só vem que ele corre ele viu a tropa e correu não tá uma claridade do caramba minha tela velho doideira é essa tô chegando nada na minha tela eu quero a arma fiz deixa a parinha eu agradeço o que arma é essa daí é essa aí mesmo lá tô sem munição fiz zero zero pega aqui setenta agora eu já desci vou ter que subir achei noventa aqui o capa 2 já tem já fiz um colete ó tem uma mini da hora hein velho vem ver e tu ganhou peraí que tô descendo hoje de cara é ali essa mano não vou de mim quatro não tem uma berriu aqui tem outra berriu aqui também 4x aqui na minha frente caçamba que eu não consegui pular o bagulho aqui pequenininho cadê a não dava pular então foi aí que eu fiquei engarrado parado fica parado braba tem gente aqui na direita subiu mais de um só por aí o contrário tá em cima tá vindo por baixo tá em baixo tá em baixo pegou peguei o outro peguei braba era bot bot era bot era bot era bot que 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 Trem bolona Vixar o mapa Cara, fora Ah, não, é você Mano, eu tenho que acabar com essa claridade aqui de casa, peraí E aquele sol que caiu Vem embora Tem um menos pior Tô baixando aqui na azul Beleza Era estendido, se eu achar aí Faz duas Tô baixando, se eu achar Vou jogar uma decoy pra ver se vem alguém. Nossa, mano, tô dando um susto, tá? Não, tu avisou ainda, tá ligado? O cara colou, o cara colou. Colou nada. Olha lá, ó. Tá vindo por aqui assim, ó. Passou direto. É a safe que tá longe e tá vindo. Ó, tô tirando na frente dele lá. Esse aqui é um carro, ou um ali, ó. Bora que bora, galera. Ótimo salvadão a todos que ainda não passou lá no botizeira. Passa lá, deixa o likezão. Que leitezudo. Não é pra cima. Drive e vai e tudo mais. É isso. Nossa. Esse carro aqui não dá pra enxergar nada. É, desse jeito eu vou ficar tonto. É, desse carro aqui. É, desse carro aqui. É, não. É, não. Eu vou pegar o pé inteiro já. Vai pra lá na frente. Nossa, bateu. Agarrou. É ruim, né? Cara, eu consegui agarrar o carro de lado, velho. Eu tô me ferrando. Eu tô me ferrando. Tem outro aqui. Tá. Tá lá pra cima, os caras. Compartilhei a live. Muito obrigado por te ver. Um barato aqui em cima pra pegar eles. Bora, bora. Deixa o carro protegido, né? Protegente aqui na frente, é. Nossa, eu pulei, que burro. Ai, como é o susto do barulho, o barulho da safe, tá ligado? Ai, tá lá embaixo. Agora tava aqui em cima, agora tá lá embaixo? Não, a gente tava lá em cima, a gente tava lá embaixo, quer dizer. Só que eu falei que poderia ter gente aqui em cima. Achei aqui, ó. Veio uma marcada. Tá vendo? Dei uma. Dei duas. Ai, no pezinho. Ai, filha da mãe, não vai conseguir levantar. Deitou um? Oi, deitei um. Tava aqui, ó, o outro. Eu vi, eu vi, pulou pra cima, pra dentro da... Tá na mesma casa o cara. Eu dei uma no peitinho, depois eu acertei o pezinho dele. Tava na parte de cima. Ele vai ter que vir, filha. Tô nem aí. Só que tem que ver onde os outros estão que tava tirando neles. Não sei se vocês pegaram, que a gente tava olhando pra um lado ali. Não tem um H.I., velho. Vai ficar uma smoke lá embaixo, só pra ver. Toma. O que é isso aí? Tá aqui, do lado de cá ele. Tem um dentro da amarela ainda. Vai filhão, bota a cara. Vão ter que vir ou vão tentar derrubar a gente? Enquanto isso eu vou acertar a capa logo. Vai ficar ele agora, velho. Ah, bebê. Pra outra carinha, de novo. Não vou sair daqui enquanto mata esse cara. Vai. Vanessa Cristina sentou o dedo no like. Passou lá por trás, viu? Valeu, Vanessa. Ai, tomei. Tomei muito, vou cair. Se healer, se healer. Deu no timing. Nossa, eu caí. Caiu pros cara? Ah, eu caí pra safe, velho. Ai, que idiota, mano. Já era pra mim, já era pra mim. Já era pra mim. Pô, velho. Dei molinha agora, velho. Pangolei, pangolei. Salve, Tevão. Salve, chat. Salve, salve, Vanessa. Eu não esqueço. Belezinha. Ótimo sabadão. Não tenho nada de bericos. Pô, também eu sou pangolão. Ah, não. Não sei que está travado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, gamer. Eu não estou conseguindo fixar o meu bagulho lá. Tá tarde. Estou conseguindo fixar a mensagem do Pix. O Pix. O Pix. Dezoito pessoas alcançadas é o que? Dezoito pessoas alcançadas. Seguidores? Não, dezoito pessoas alcançadas. Pessoas que viram a live assim e saíram. Isso. Dezoito pessoas alcançadas. Dezoito pessoas alcançadas. Dezoito pessoas alcançadas. Dezoito pessoas alcançadas. Tivico. Tris de volta. Dezoito pessoas alcançadas. Assim, eu memei, mano. Vou ter que fazer uma parada aqui. Então eu entro aí. Vou parar já. Já eu volto. Então eu vou ter isso Demorou Opa! Quem manda-se? M&M? O mal acabou de sair